E aí pessoal, é o bezerrinho que nasceu um dia de vida, ainda tá fortalecendo ainda, aí pra você ver, é fêmea, nasceu ontem, bezerrinho saudável, já tá andando, tá mansinho ainda, ainda tá deixando a gente passar a mão, pode carregar, pode pegar, olha só que bonitinho, branquinho, já fez amizade com o cachorro, com o Duque, aí tá berrando querendo a mamãe dele, a gente já vai levar pra mamãe dele, né bezerrinho, muito forte, muito saudável, bezerrinho fêmea, né Lore, querendo sua mamãe, né bezerrinho, olha só que bezerrinho mais mansinho, bem forte, né bezerrão, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo.